21 verdades sobre o amor Onde há mentira, não pode haver relacionamento Venha alcançar a benção da verdadeira felicidade Terapia do Amor Às 7, 15 e especialmente às 20 horas Terapia do Amor Avenida Padre Pedro Pinto 6250, Parauna Igreja Universal Venha alcançar a sua benção Terapia do Amor Às 7, 15 e especialmente às 20 horas Terapia do Amor Terapia do Amor